Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Uma aeronave versátil, capaz de atingir até 295 km por hora, fundamental em muitas missões da Força Aérea Brasileira. Aqui em Surucucu, o H-60 Black Hawk da Força Aérea Brasileira tem um papel fundamental na operação de ajuda humanitária às comunidades indígenas e anumã. Com o H-60, é possível realizar o transporte de alimentos e de medicamentos às comunidades indígenas mais afastadas. Além disso, é possível realizar o resgate de indígenas em situações críticas de saúde, levando-os até as unidades hospitalares mais próximas. Cada voo realiza a entrega de cestas básicas em três comunidades e no final do dia a gente consegue atender até umas dez comunidades. Na operação, a gente está conseguindo levar por volta de duas toneladas somente de cestas básicas. A tripulação vai à tripulação mínima para ter o máximo de carga possível para atender as aldeias. De acordo com a prioridade, a gente monta um planejamento, a gente pega o mapa, seleciona as aldeias que estão mais próximas e aí decola fazendo as entregas de cestas básicas. A gente tem decolado com em torno de 100 a 120 cestas básicas dentro do H-60 e tem entregado em torno de 50 em cada uma dessas aldeias. Além do transporte de cestas básicas, a aeronave é a única no local capaz de realizar evacuações aeromédicas. No momento que a gente pousa, a gente não sabe como vão estar as condições lá e quando pousa e realmente precisa de uma evacuação, a gente realiza o translado do paciente até aqui o PEF e do PEF depois para a Boa Vista, para um atendimento de um hospital de maior suporte. Movido por dois motores e quatro hélices, o Black Hawk é considerado um helicóptero utilitário e por isso, apresenta grandes facilidades de pouso, o que o diferencia das demais aeronaves. A gente só precisa de um campo de futebol de 30 metros de diâmetro para estar conseguindo levar, seja os mantimentos, seja a ajuda dos médicos e da equipe da CESAI. Missões como esta marcam a vida e a memória de cada um que presencia e acompanha de perto a ação dos militares envolvidos. A gente vê aí que desde a sua concepção, a gente enxerga como uma máquina que tem uma versatilidade que faz a diferença. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.